Com os povos originários, com o meu povo, eu aprendo que eu tô aqui e eu tô agora e eu preciso respeitar esse agora. Meu nome é Catumirim, eu sou indígena, sou rapper, artista, LGBT e ativista, fundadora do Visibilidade Indígena e do Tibira Indígenas LGBT. Eu fui adotada, então o meu contexto é que eu fui adotada dentro da periferia, eu nasci e ainda moro na mesma periferia, então eu conheci o rap através da escola, na hora do intervalo, a galera ficava escrevendo e eu falei, caramba, o que é isso? O que vocês estão escrevendo? O que é o rap? O que é isso? O que é o ritmo e poesia? Quando a gente escutava rap aqui, em Ginaldi, no Irracionais, em Ginaldi, era sempre pra denunciar o descaso, o genocídio da população negra, a vida na periferia, o encarceramento, as drogas, a prostituição. Então, quando eu vi que eu tava de frente com essa arte, com essa música, com essa denúncia que é o rap, eu me senti livre pra entender que o rap também era o meu local, assim. Então, o rap pra mim, ele começou como um catarse, né? Como uma denúncia e como coisas que eu não sabia, não sabia. Mas quando eu tinha lá os meus 12, 13, 14 anos, não tinha falando sobre a questão indígena dentro do rap, eu não sabia o que era a questão de identidade dentro do rap, eu só fui descobrir isso já adulta, né? Mas a música na minha vida sempre veio como forma de expressão, assim, como forma de colocar pra fora, como forma de reza, como forma espiritual, política e tá aí até hoje. A minha primeira ancestralidade, antes mesmo que meus pais, que meus avós, que meus bisas, sempre foi a natureza. Porque esse pensamento de respeito, de espiritualidade, de ter essa conexão com a natureza, com o grande ser, é uma coisa que já nasceu comigo. A minha jornada, né, que é uma jornada que ainda não acabou, acho que nunca vai ter fim, de encontro com o meu povo, ela começa com uns 13 anos, quando eu descubro que a carinha aqui é a carinha do meu povo, sabe? Essa famosa cara de índio, na verdade é a cara do meu povo, que é o povo boy boroto. Mas esse reconhecimento dentro da música, ele começou em 2017, quando eu levantei a hashtag Índio não é fantasia, e as pessoas começaram a entender quem eu era, de onde eu vim. E eu sempre compartilhei muito a minha vida na internet, porque pra encontrar o meu povo, pra encontrar pessoas pro meu povo, eu utilizei a internet, né? Antes da internet, na periferia, não tinha como eu encontrar ninguém. E aí, o que eu vou crescendo a respeito como artista, é onde eu vou ajudando o meu povo também. Então, as coisas, elas simplesmente estão indo por um caminho, assim, sabe? Não tem muito tipo, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo, sabe? Foi uma coisa de cada vez. Com os povos originários, com o meu povo, eu aprendo que eu tô aqui, e eu tô agora, e eu preciso respeitar esse agora, cara. Em São Paulo, as pessoas estão tão sem tempo, que elas sobem a escada rolante já, na escada rolante já é rolante, a pessoa só sobe andando, e ainda tem a direita, tem a esquerda. E a gente vê que esse tempo, até o nome de uma performance minha que eu fiz, há mais ou menos um ano, dois anos atrás, que se chama Tempo, justamente pra falar que tempo é esse, sabe? Que tempo é esse que a pandemia trouxe tempo, a pandemia trouxe reflexão. A gente realmente está indo de acordo com o nosso tempo? Você realmente, cara, você realmente acorda e dá o seu tempo, ou você acorda no tempo que o relógio te acordou, que você tem um tempo pra entrar no trabalho? Então, o tempo que eu vejo pra mim, como catumirinha, é o tempo de respeito. A gente já começa a falar de tempo dentro do capitalismo, quando a gente vê que tem os agrotóxicos, né? Quando a gente vê que a produção coloca veneno na terra pra ir mais rápido, pro morango ser gigante, pro morango ser mais vermelho do que ele já é, por si só, porque a gente não tem tempo. Cara, mudou muita coisa. Em 2017, quando eu falei índio não é fantasia, hashtag, a gente precisa denunciar esse racismo. Lá em 2017, teve muito hate, né? Porque as pessoas ficavam, nossa, agora até índio vai reclamar disso, é mimimi, mimimi. Então agora eu percebo que mudou tanto a coisa, que teve uma vez que eu fui fazer uma gravação no centro de São Paulo, de uma música minha que fala sobre a fantasia de índio, e na música do videoclipe, teve uma menina branca fantasiada, e a gente tava gravando no centro de São Paulo. E aí os carros passaram gritando, índio não é fantasia. Só que não virou no local. Então naquele momento eu falei, caramba, realmente tá mudando. Quando a informação tá aqui, eu acho que a pessoa só é babaca se ela quiser, né? Eu estou falando pra você que a fantasia de índio é racista, que ela não agrega em nada, que você está sendo hipócrita de usar. E é isso, se você quiser continuar usando, você continua, tchau! Se você não quiser, você vem com a gente lutar e se veste de Shrek e outra coisa, né? E não de pessoas, não de culturas, não de um povo que é massacrado dentro do seu próprio país, não de um povo que tá há mais de 500 anos resistindo, enquanto vocês fazem da gente uma fantasia descartável de carnaval, né? Então o visto trouxe mudanças, cara, e é isso, é sobre mudanças, né? O ativismo é sobre mudanças. E se eu acredito que as pessoas possam mudar, eu tenho que ter um pouco de paciência com elas, entende? Eu acho que essa quarentena veio me falar de não trabalho, de não lugar, né? No começo, quando todo mundo estava isolado, eu pensei, caramba, e agora? Como que eu vou trabalhar? E aí automaticamente isso causou uma ansiedade, porque a gente como artista indígena na música, a gente já não tem visibilidade. Enquanto artista, eu respeitei esse momento, eu passei pelo luto também durante essa quarentena. E aí a música também, mais uma vez, ela veio me salvar, mas veio de uma maneira pra eu entender, caramba, olha, eu consigo gravar assim. Eu tô entendendo que a música, pra mim, ela não precisa ser só uma denúncia, eu posso falar do que eu sou com alegria e de coisas que eu sou com alegria, assim. Mas esse processo de criação, pra gente, artista indígena, totalmente independente, né? De trabalhar com isso, trouxe sim uma angústia, uma ansiedade. Mas pra mim, quanto pra Tumirim, trouxe também uma reflexão de onde eu estava nesse momento, quem eu sou na sociedade, o que eu quero com minha música a partir daqui. Então eu tô usando esse tempo pra essa transformação toda. A música, pra mim, é uma coisa muito sagrada, sabe? Desde a minha infância, é uma coisa de expressão, do que eu sinto. E aí eu vou continuar respeitando a música e a gente vai se encontrando aí, independente de pandemia ou do caos que a gente tiver. A minha vida, a trajetória da minha vida era muito doce, até onde eu estou nesse momento, porque eu respeitei o tempo de tudo. porque ela tem as suas leis, a natureza tem a sua lei, porque ela tem o tempo dela. E o tempo dela não tem a ver com o capitalismo. Porque nós, os humanos, estão destruindo a própria terra. A gente vê como que a população não indígena não respeita esse tempo. E aí tá todo mundo correndo contra o tempo que eles mesmos criaram.